Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa o seu like, curta, se inscreve e compartilhe. E pra você não perder nenhum vídeo, faça parte aí do meu grupo do Telegram, 799. Os links estão sempre aqui na descrição pra você não perder nada. Manos, aproveita também pra seguir meu parceiro, né? Tem a Zé Play TV pra você assistir todos os jogos da Copa pra um preço super especial. É o seguinte, chegamos em dezembro e é um mês aí crucial, eu diria, né? Porque eu tô muito na espera do update pra ligada do Crossplay. Segundo a Konami, seria no inverno de 2022, então seria agora, depois do dia 20 de dezembro, né? Inverno de 2022, não 2023. O Crossplay pra mim vai ser algo fundamental até pra poder fazer lives e jogar com vocês. Mas hoje, assim, a gente tá no clima de Copa do Mundo ainda, né? Embora a Konami não tenha licença, tá lançando as cartas dos jogadores licenciados aí da Copa. Infelizmente, ainda não teve atualização dos jogadores da seleção brasileira. Acredito que nem vai ter, mas algumas seleções foram atualizadas e, do nada, os caras lançaram cerca de 30 faces novas. Algumas que já tinha nos pés antigos e voltou, outras realmente reformuladas, novas. Algumas scans da seleção da França que já foram feitas também foram adicionadas aí nessa atualização, entre aspas, do nada da Konami aí. E surpreendeu a comunidade, né, mano? Pô, 30 faces bacanas, de boa qualidade, de jogadores importantes, jogadores de seleções. E que deu uma animada, entre aspas, aí na comunidade do eFootball. Vocês estão vendo aí, né? Já alguma dessas faces que eu consegui capturar pra vocês aí, tá? Lá no meu Twitter, quem me segue lá já viu essas faces, tá? Então, assim, são faces de qualidade até que bacana e bem aceitável pro nível de faces que a Konami sempre mandou bem e disso a gente sabe. Além disso, a gente tá também na campanha de jogadores aí do Big Time, né, cara? Aqui a gente tem o Bebeto, por exemplo, o Romário. E muita gente que é fanática por esses jogadores estão doidas atrás de tirar ele. Além disso, jogadores upados da semana da Copa, o Richarlison, que é uma boa pedida aí. Podem chegar até 96 de overall pra você ter ele aí no seu time. Se já tirou o Richarlison ou não, deixa aí nos comentários. Mano, essa semana também o Robin vai estar no Brasil. Obviamente não vai ter nenhuma grande novidade, mas assim que tiver qualquer informação, eu trago pra vocês nas redes sociais e também aqui no canal. Então, é importante você se inscrever pra não perder nada. Por hoje é isso, manos. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto.